Fala galera, aqui é o Atos e hoje a gente vai conhecer o mundo invertido, a dimensão invertida do Minecraft que é uma nova dimensão que vai ter as coisas mais sem sentido do mundo Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft Eu já deixei no nosso inventário algumas coisas que vão ser muito importantes nessa jornada Tem um kit de armadura sem capacete, bem simples, esse de cota de malha mesmo Tem um pack de ferramentas, pequeno pack de ferramentas com um pouquinho de carne pra gente não ficar com fome E tem o Steel and Flint que é o isqueiro invertido e tem o bloco de espelho que vão servir pra gente criar o portal É, até o portal é invertido, a gente usa um isqueiro invertido e olha só que coisa interessante O isqueiro invertido não é como um isqueiro normal que coloca fogo nas coisas Se eu usar ele, ele gasta, mas ele não coloca fogo em nada, nem nesse porco Deixa eu tentar colocar fogo no porco, nada acontece Então vamos construir o portal invertido Eu tenho que usar esse bloco de espelho que é um espelho que não reflete Tudo errado, como que o espelho não vai refletir? Então vamos colocar 2, 3, 4, beleza Aqui também, 2, 3, 4 Liga os dois assim Ops, coloquei um a mais, deixa eu quebrar esse espelho É com a picareta, funcionou E vou acender isso com o isqueiro invertido Olha só Dá até um pouco de medo de entrar nessa dimensão invertida Mas vamos lá Uou, tá tudo azul As árvores estão viradas de cabeça pra baixo Pelo menos as flores aparentemente são normais Oh, uma vaca Coisa boa que a minha vaca Ai, a vaca me ataca E a galinha tá jogando ovos em mim Já levei muito dano, galera Muito dano mesmo Vamos dar um passeado por aí Porque esses mobs são muito ofensivos Olha ali A vaca tá vindo pra cima de mim E a galinha continua atirando ovos Será que toda galinha é tão ofensiva assim Ou será que são só algumas Ih, eu tô sendo cercado Três vacas ali Mais vacas Nossa, galera Eu vou ter que começar a me defender Não é possível Não posso ficar apanhando pra vacas E tem um... Ah, o porco explode Nossa, o porco explode, galera O porco é um creeper O que é isso aqui? Tem algumas estruturas Será que eu encontrei uma vila do mundo invertido? Aqui dentro Olha ali tem um baú, galera Ah, as vacas tão pegando fogo Se as vacas entram nessa estrutura Que parece ser a vila Elas pegam fogo Que beleza Não Não é nessa estrutura É nesse chão No chão onde não tem a grama azul Elas pegam fogo Ué Não, também não Não entendi agora Por que elas pegaram fogo Será que aleatoriamente Do nada a vaca pega fogo? Agora eu não entendi isso Se alguém sabe Deixa aí nos comentários Ih, galera Tem umas estantes de livros Aqui pela metade Nesse baú não tem nada E tem uma bancada de trabalho Isso aqui é até interessante Serve como uma base Mas é uma casa bem feia Aqui tem alguns muros Que aparentemente não tem nada Tem outra casa bem feia Com um baú vazio Tem isso que era pra ser um ferreiro Parece a casa do ferreiro da vila Só que tá toda errada E só tem uma bancada de trabalho E aqui tem outra casa Com uma escadinha Será que essa escadinha leva pra algum lugar? Não Nenhum lugar é relevante Vamos tentar subir aqui Ó, outro porco, galera Ai, o porco explode Alguém me explica Como que essa árvore cresceu aqui E o legal é que ela quebrou Toda a pedra em volta Só pra árvore crescer E vamos pular na água Pra ver se a água é normal Nossa Mas eu aparentemente Fico lentão na água Como se ela estivesse grudando em mim Ai, eu devia ter trazido Um arco e flecha Nossa As galinhas Ficam me atirando esses ovos E ela atira muito rápido Ó, deixa eu tentar fugir Vamos fazer assim Eu vou tentar chegar por trás da galinha Ih, mas tem um esqueleto lá Bom, o esqueleto deve ser meu amigo Se as vacas e galinhas me atacam O esqueleto deve ser meu amigo Eu vou primeiro matar essa vaca Pra ela não ficar me incomodando Isso vai pra água E vamos tentar chegar por trás da galinha Pra ela não nos ver Se bem que ela já tá nos vendo Aí, a galinha tá em desvantagem Porque ela tá na água Vou tá espadada Uh, agora eu fui pra água também Ih, galera Olha a cara do esqueleto Ah, não Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô travado aqui Morri Pelo menos eu renasci Na própria dimensão aqui Invertida Só que eu não sei Onde acabaram ficando meus itens Ah, olha lá Lá tá aquela vila E depois da vila Deve tá os meus itens Eu tô vendo meus itens Eles tão lá, galera E aparentemente Não tem nenhuma galinha Olha o zumbi vindo com uma flor Será que ele vai me atacar? Aí ele me ataca também Sai, zumbi Eu achei que ele ia me dar a flor E ia ser meu amigo Mas nem o zumbi não é meu amigo Nessa dimensão invertida Tem a cota ainda ali E eu quero meu XP de volta também Eu não posso ficar sem meu XP Beleza Peguei o XP Tudo de volta Vamos vestir a armadura Porque esse é um mundo muito hostil Vamos matar o zumbi E ver o que ele larga Quando ele morre Aqui, três espadadas Ah, largou uma carne de zumbi normal E a vaca Eu não lembro o que ela largava Vamos matar Nossa Eu não tinha reparado nisso A vaca larga a carne de zumbi Tudo errado, galera Tudo invertido Tudo errado Será que se eu cortar uma árvore Acontece alguma coisa de diferente? Não Não acontece nada de diferente Vem madeira normal Ah, eu vou tentar matar um daqueles esqueletos Só que ele atira flecha Sem ter um arco Como que ele faz isso? E a galinha Ela atira ovos em mim E os ovos viram flechas O que é pior ainda Beleza Matei um E ganhei umas flechas Será que o porco Larga a pólvora? Vamos ver se ele não explode Não explode o porco Não Não explode E não largou nada Não largou nem carne de porco Explosiva Ai, tem um esqueleto Andando embaixo de mim Eu vou chegar nele Sem ele ver Ai, o zumbi estragou O zumbi avisou Que eu tava vindo Não Então eu vou Vim pra cá Vou vir nessa caverna E vamos ver o que tem Na caverna Do mundo invertido Ah, galera A caverna não é escura Eu não tô com efeito De visão noturna E mesmo assim Nada fica escuro No mundo invertido Tudo é claro Mas aparentemente A caverna é bem parecida Com a caverna Do mundo normal Já que não tem Nada demais na caverna Eu vou sair E vou voltar A explorar Essa superfície Pra ver se a gente Encontra outro bioma Ou se é só Esse bioma azul Aqui tem um buraco Gigante no chão Que é pra ser Uma caverna Outro buraco E será que nessas casas Vai ter um povo amigável? São casas No meio da água É, galera É aquela vila Tradicional Desse mundo invertido Eu não enxergo O fim do bioma azul Ai, tem um porco Vindo atrás de mim Sai, porco Olha lá, galera Tem alguma coisa lá Ou será que eu tô viajando? Tem alguma coisa lá Vamos naquela direção Ih, muitas vacas Muitos porcos Eu vou fazer esse porco Explodir todo mundo Pera aí Vem, porco Vem no meio Sai, vaca Vai pra lá Vai pra lá Porco Explode, porco Ai, ai, ai O porco tá indo pro lado Vai, explode Explode, porco Explode, me salva Ai, ai, ai Não, não, não Quase que eu morri, galera Deixa eu fugir Retirada estratégica Retirada estratégica Mas eu acho que o porco Deu bastante dano nele Só que eu tive que fazer Uma retirada estratégica Pra não acabar morrendo Será que eu consigo Nessa grama Pegar sementes de trigo? Vamos tentar Eu peguei uma flor Ah, veio uma semente de trigo Sim, tá aqui Tá aqui a semente de trigo E será que eu consigo Dar ela pra uma galinha? Ah, aqui tem outra semente de trigo Será que eu consigo Dar ela pra uma galinha? Pra galinha virar minha amiga? O zumbi eu sei Que não vai virar meu amigo Vamos procurar uma galinha Ali, ali tem uma galinha Vamos ver se eu consigo Chegar perto da galinha Vai, vira minha amiga Não, galinha Tem que ser minha amiga Tô te dando sementinha Aqui pra tu comer Ai, ai, ai Vou ter que fugir Nossa, o porco explodiu Ui, tem outro porco ali Ai, morri Agora ferrou galera Porque eu morri muito longe daqui E provavelmente não vou mais achar meus itens O que eu vou fazer É mudar meu modo de jogo pro criativo E tentar voar Pra ver se eu encontro o fim desse bioma Eu quero ver se tem outros biomas Nesse mundo invertido E até deixa eu tentar ver uma coisa Se eu abrir um portal pro Nether O que que acontece? Eu tô no mundo invertido E vou ir pro Nether Será que vai ter um Nether especial Do mundo invertido Ou será que eu já vou Ah, nem dá pra abrir o portal Tá, então faz sentido Não tem Nether no mundo invertido Um porco em cima da árvore Não, galera Eu tô andando há um tempão E não aparece nada É tudo azul nesse mundo invertido O máximo que tem É umas montanhas um pouco mais altas Mas tudo continua sempre sendo azul E se eu mudar o meu modo de jogo Pro modo espectador Será que lá embaixo Será que nas cavernas Vai ter alguma diferença Ou vai ser É tudo meio parecido Também não tem tantas diferenças Assim nas cavernas A geração de mundo É bem parecida Até que esse mundo Não é tão invertido assim Ali uns diamantes E... Será que tem minas abandonadas? Não Minas abandonadas Eu não tô vendo O que eu tô vendo É que tem algumas ravinas Esse mod do mundo invertido É um mod da versão Java Do Minecraft Chamado Dimensão Oposta Eu vou deixar o link dele Na descrição Pra quem quiser baixar e jogar E testar e encontrar Coisas mais bizarras Do que essas que eu encontrei Muito obrigado A todos vocês Que assistiram esse vídeo Até o final Deixa o like Se inscrevam no canal E ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul Que tá aparecendo aí embaixo E me apoia Pra eu continuar Produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade Assista o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui